Salve salve família, tudo bem com vocês? Por nada trazendo mais um vídeo E só quero dar um recadinho rapidinho com vocês família Deixa ai na descrição Algumas músicas que eu posso estar postando no canal Deixa ai que eu vou estar Pegando todos os comentários e postando Fechou? Falou família Vamos pro vídeo Deixa ai que ela E esse som Não 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 Tem várias perdidas Que nós sempre conta E se pega junto O tom Folha azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá posso me atender E vou me equivocar Me equivocar Melhor Meter uma questão Porque eu vou precisar Ah Choca, choca, choca E tequila E esse som Não 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 Tem várias perdidas Que nós sempre conta E se pega junto O tom Folha azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá posso me arrepender E vou me equivocar Me equivocar Melhor Meter uma questão Porque eu vou precisar Mas eu vão gangster Ah 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 Se amanhã o sol nascer Vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda o papão se botei Direto pra RH, pro RH Só a caixa sai, tem que ir lá E esse som, não, não, não Tem várias perdidas que nós sempre compra E se perde junto o dom Olha azul, piscina, afeta a corrida Todas de biquíni, é bom Sei lá, posso ver que é meu bem E vou me equivocar, me equivocar Melhor me ter um atestado Porque eu vou precisar Sucesso! Eu vou me equivocar, me equivocar, me equivocar